Opa! Aplausos 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 Se pode mais ver de cá, da, da Cã-n tê-n sata bonitã, da, da, da Pã-n tê-n sata bonitã, da, da, da Cã-n tê-n sata bonitã, da, da, da Dumnezeu e bun şi iartã, da, da, da Dragostea-i care-i curatã, te rog, sã-mã crezi Dumnezeu e bun şi iartã, ca-sã vezi Dragostea-i care-i curatã, te rog, sã-mã crezi A'ça! Ooh... Ah-ça! A'ça! 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 A CIDADE NO BRASIL